Opa, você clicou no vídeo? Pera aí, deixa eu largar tudo que eu tava fazendo. Cara, você clicou no vídeo. Não fique brabo comigo. É que na plataforma existem milhões e milhões e milhões e milhões de vídeos. E se eu não colocar um título chamativo, muito provável que você vai fazer apenas isso. Rolá. Muito prazer, meu nome é Thiago, eu sou o youtuber do canal Thiago React, um canal de reação. E eu quero dizer pra você uma coisa que tá no meu coração. Eu tô com muita vontade de falar, eu tô com muita vontade de dar minha opinião, eu tô com muita vontade de comentar as coisas aqui da internet. Você gosta disso? Pois é, eu acredito que você gosta. Com você eu consegui aquela belezura lá, tá vendo? Aquela plaquinha linda lá. Foi com você que eu consegui isso. Eu sei que eu já alegrei seus dias com os meus vídeos, eu sei que eu já te deixei feliz em várias vezes com meus vídeos. Eu queria pedir a tua ajuda. Eu tô com muita vontade, dentro do meu coração aqui, de comentar as coisas da internet, de dar minha opinião. Eu fico vendo outros youtubers aí, fazendo vídeos e os inscritos ficam comentando lá embaixo. Ah, comenta aquele assunto. Fala sobre aquilo. Dá a tua opinião sobre aquilo. E eu queria muito que vocês fizessem o mesmo. Eu queria muito que vocês pedissem os assuntos pra mim. Eu quero muito poder dar minha opinião aqui também. O meu canal é um canal de reação, onde que eu reajo. Mas além disso, eu queria dar minha opinião às vezes. Será que eu posso contar com você? Vamos fazer um acordo. Olha só, meu próximo vídeo, ele vai sair na terça-feira. Eu queria pedir que você, aqui nos comentários, escrevesse o que você gostaria que eu falasse. Bah, Thiago, deu uma treta sobre aquele assunto. O que que você achou sobre isso? O fulano de tal foi no Flow. Comenta sobre a participação dele. Thiago, você percebeu que aconteceu aquilo? Comenta aquilo. Traz aquilo pra nós. Eu queria muito poder comentar as coisas e trazer a minha opinião aqui, pra que a gente possa conversar junto. Eu faço o vídeo aqui e você deixa a sua participação nos comentários. Vamos fazer esse acordo? Dá a mão aqui pra mim. Eu espero você aqui nos comentários. Eu quero muito a tua opinião, porque terça-feira eu quero fazer um vídeo legal. Eu não sei o que fazer. Me dá uma opinião? Diz aqui pra mim o que você quer que eu diga. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você viu meu último vídeo? Não? Não viu? Tem certeza? É só dar um clique aí. Assiste meu último vídeo. Não vai pra outro canal. Fica aqui comigo. Te vejo lá.